E ai galera aqui que fala tem que estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de Fortnite Como vocês estão vendo aqui né, nesta tela Hoje eu estou aqui né, só para trazer um vídeo de Equipe do Muto Já que eu não tenho muita coisa para fazer Então sem mais delongas, bora para este vídeo Eu espero muito que vocês gostem E também deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal E ative o sininho e passem lá no canal dos meus amigos Então bora! E aí 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 Música 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 Então galera Este vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like Compartilha para o seu E até o próximo vídeo Falou! Música Música